Os dois comentários, a questão dos municípios e o Estado e a questão do modelo do PPA. Tem uma situação seguinte, o senhor hoje da manhã, durante a sua apresentação, falava daquela situação de que os bens meritórios, eles ficavam depreciados, a produção desses bens, em relação a uma determinada situação que o senhor nos expôs hoje da manhã, de ordem fiscal e de atribuições e de competência. O que me parece também é que, até pela agenda política, das manifestações, a produção desses bens tende a ficar mais importante no tempo. E isso vai tender a reforçar a figura dos governos estaduais em áreas como saúde e educação, por exemplo. Porque, na medida que isso sobe do ponto de vista da prioridade de uma agenda nacional, este encargo não fica só sendo visto como encargo do governador, isoladamente, assim, como uma questão nacional que os entes têm que solidariamente contribuir para a solução. Por exemplo, uma questão que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é também a reversão de postura do governo estadual em termos de buscar executar mais os programas federais. Em nome de um ajuste fiscal, em nome de um ajuste fiscal, de buscar o déficit zero, lá chamava de déficit zero, choque, enfim, essa obsessão em não contrair dívidas, também não se aumentou nem o endividamento, mas também não se buscava executar mais os programas federais. No período passado foram duas barragens, só questão muito localizada. Agora, por exemplo, sobe na agenda a questão do PAC mobilidade, o PAC 50, enfim. Agora mesmo, para os investimentos esses que são também com a responsabilidade de alguns municípios, como de Porto Alegre, questão do metrô, a participação do governo estadual é decisiva. A gente está entrando e se endividando, entrando mais, com mais recurso financeiro, inclusive, que a própria prefeitura. É decisivo para esse arranjo, para esse arranjo, para investimentos. E também, por exemplo, no caso do saneamento, a gente aumentou tremendamente o investimento programado em saneamento, tremendamente mesmo, até por conta de que a empresa de saneamento foi privatizada e ela tem de uma grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul. E aí tem essa relação, às vezes, contraditória. Se a gente vai buscar o entendimento que a gente tem que ajustar as pontas, por exemplo, que esse é o objetivo estratégico fundamental, o déficit zero, enfim, e não aumentar o investimento, não ser solidário num processo de investimento, o que eu vou deteriorando na lei? Eu vou deteriorando a capacidade administrativa de fazer investimento. E isso, ao longo do tempo, aconteceu no Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, as capacidades, não é só o recurso financeiro, as capacidades administrativas, de ter lá os órgãos estruturados, de engenheiros, mesmo que não façam os projetos, que sabem contratar, que sabem executar. E isso vai, se dilapida no tempo por algumas escolhas, de reforma orientada por esse tipo de ajuste, recuperar isso depois custa muito, tá? Custa muito. E é a empreitada que nós estamos buscando. Recuperar não só a capacidade fiscal, sanitaria, financeira do investimento, mas, principalmente, os processos de trabalho. Em todas as áreas, inclusive, até mesmo hoje. A gente tem que se endividar para reformar a escola, conservar a escrava, determinadas situações que, do ponto de vista dessa dramaticidade que o Márcio também estava falando, que a relação fiscal entre os entes federais está assumindo hoje. Então, o governo, no caso, no Governo Estadual, a gente está assumindo uma postura com as agendas regionais do movimento, com determinadas inflexões, vamos dizer, e que o Governo Estadual também recupera esse protagonismo. E nessa questão dessas agendas de mobilidade, gestão metropolitana, saúde e educação, vamos dizer, na medida que elas vão se tornando prioritárias, um re-olhar federativo é absolutamente fundamental. Certo? Se é isso que está, vamos dizer, presidindo a prioridade do próximo momento, ver as responsabilidades que estão no âmbito federativo, e o papel do governo dos estados, que parecia ficar meio perdido, né? Entre o governo federal e o município, urge, né? É absolutamente prioritário. Como é que aconteceu na questão do modelo do PPA? A hora da execução do modelo do PPA, ela surgiu, para nós, já durante o ano de execução do PPA, certo? Quer dizer, de elaboração da peça, né? E isso foi muito complicado. Por quê? Porque as equipes estão ou trocando de direção, porque era o nosso caso, né? E houve debate, sim, houve debate. Tanto houve reuniões regionais, tanto aqui oficinas, aqui na ENAP mesmo, onde a gente pôde argumentar em que medida que a gente estava adotando algumas modificações, ou, na realidade, a gente não adotou modificações. Uma não precisava, tá? Como eu relatei aqui, como não tinha essa vinculação necessária entre uma ação do PPA e uma ação do orçamento, um projeto orçamentário, como a gente chamava, o que sempre a gente estava olhando? A abrigação, certo? Dos projetos orçamentários, por ação do PPA e por problema. E o próprio departamento, enfim, não atuava mais na gestão, no dia a dia da execução orçamentária, certo? Não é que a gente não perceba e, eventualmente, tem que mudar o PPA para isso, e discutir essa alteração, né? Por que ela impacta? Algumas a gente aceita, outras não, né? Mas a questão é que isso muda muito o cotidiano dos departamentos de colagemamento, certo? Atuar num cotidiano dessa que é muito importante, dá muito poder e tal, etc., muda muito e abre a possibilidade da gente dirigir esforços para outras situações como eu procurei aqui demonstrar. Eu estou atuando diretamente na execução orçamentária, não tenho tempo de fazer análise da situação da saúde, da educação, são coisas, né? Então, isso já tinha acontecido. Quanto ao programa, né? Quanto à estruturação do programa, a gente mantém, né, mesmo? A gente não... Até a semana passada, né, teve um encontro, o Ronaldo está aqui, um dos coordenadores, numa pesquisa de vários estados que o IPEA fez sobre a atuação do PPA. Eu imagino que menos poucos estados, vamos dizer, eu acho que tem mais estados que não aderiram ao formato do programa temático novo do que aderiram, tá? E isso eu acho que a gente tem que estudar bem, então, porque foi o que eu coloquei semana passada. O ano que a gente aproveitar e discutir bem, essa questão do modelo, do afanso disso, é o ano que vem. Não na hora que a gente tiver novas equipes, o novo governo tiver que executar, tiver que... Certo? Ali a coisa fica... A gente tinha que entender o que era mudança. Algumas mudanças a gente não precisava fazer, por exemplo, o número de programas excessivo e tal, que não deixava legível. Tanto que o PPA já tinha, né, que trabalhasse lá também, né, com o Arioso, já era mais enxuto, quanto a gente tinha essa visão de que, para a participação e mesmo para a informação da CEDUÉ, a gente tem que construir instrumentos sintéticos. E aqui também o Ministério tentou produzir e produz alguns documentos sintéticos, das agendas transversais, enfim. Quer dizer, tu pode ter um conjunto, agora eram tantos programas, agora são não sei quantos objetivos, né, etc. Os documentos, vamos dizer, de base, que têm que ser feitos e colocados na Assembleia, necessariamente não são aqueles mesmos documentos que tu sintetiza para influir, vamos dizer, e dar informação de quanto que a determinada situação está se modificando, quanto que as agendas de governo estão sendo cumpridas, quanto... Quer dizer, tu pode ter, e eu acho que deve ter, deve ter, certo? Instrumentos complementares, tanto para a comunicação, vamos dizer, mais ampla, quanto essa das assembleias, etc. A gente deve ter essa ideia, né, e isso eu acho que ele está migrando junto. Agora, a estruturação do programa, a gente não migrou e não, como eu disse semana passada, não, não, em princípio, não perdemos nem a capacidade de vinculação com a União e aumentar a execução nossa de programas estaduais, em princípio, eu vejo que ele não manteve uma capacidade instalada, certo, de organização, muita gente, enfim, treinada, enfim, isso a gente manteve, acho que é um ganho, se tiver que mudar, a gente faz uma discussão ano que vem, aperfeiçoamos e avançamos aí em conjunto, sem nenhum problema. Obrigado.